A justiça manda o governo de Goiás arrumar duas rodovias em situação de abandono e as equipes do J2 mostram que outras GOs também estão repletas de problemas. Uma rede de supermercados é suspeita de sonegar milhões de reais em impostos e uma operação confisca o dinheiro na boca dos caixas para repor o prejuízo. A busca pelos cinco bandidos que invadiram uma empresa de transporte aéreo e levaram centenas de celulares. E os detalhes da rotina de brasileiros e chineses que vão ficar em quarentena na base aérea de Anápolis. O voo chega no fim de semana. Hoje é quinta-feira, 6 de fevereiro e o seu Jornal Anhanguera está no ar. Boa noite, seja muito bem-vindo. O nosso J2 de hoje começa fazendo um giro pelas rodovias estaduais. A situação chegou a um ponto que a justiça agora deu um prazo para o governo do estado arrumar dois trechos que há muito tempo dão uma baita dor de cabeça para os motoristas. E faltando, gente, duas semanas para o carnaval, época em que muitas pessoas pegam a estrada. A gente te mostra que outras G.O.s também estão em situação deplorável, em péssimas condições. São problemas que colocam vidas em risco e prejudicam a economia e até mesmo a educação. Veja agora na reportagem de John William. Depois de todo o trabalho para plantar e para colher, só resta esse caminho para escoar a produção. Manda as patrolinhas aqui, faz um paliativo aqui e vai embora. Nós ficamos com prejuízo aqui, não tem jeito de escoar a safra, nem animais, nem nada. A estrada de terra cheia de atoleiros é a G.O.174, que liga Rio Verde à Aparecida do Rio Doce, na região sudoeste do estado. Prejuízo para a agricultura e também para a educação. Além do transtorno que causa para os alunos com o transporte escolar, também para os professores que vêm para a escola dar aula, que muitas vezes atolam. Já as G.O.s 142, norte do estado e 184, entre Jataí e Aporé, são asfaltadas. Mas o que tem de buraco? Tem buraco aí que cabe um caminhão dentro. De Itajá para cá vai atrasar aí umas quatro horas a viagem. Perigo danado. Além de quebrar o caminhão, ainda bate num aí que você tem que desviar dos buracos. O juiz Marcos Boechat Filho determinou que o estado recupere, no prazo de um ano, o trecho da G.O.173, entre Israelândia e Jaupassi. Para a G.O.060, entre Israelândia e Iporá, o prazo é menor para a reconstrução do asfalto. Seis meses. O governo disse que vai cumprir. O objetivo é cumprir os prazos estabelecidos pela decisão judicial. Determina uma restauração de um trecho na G.O.60, que ele já estava retomado, parou apenas por conta das chuvas. E determina também a restauração da G.O.173, que vai de Israelândia até Jaupassi. Já está contratado, licitado e esse não retoma. A obra será iniciada após o término do período de chuvas. Na G.O.070, saída da capital para Goianira, também tem obra parada neste trecho onde se abriu esta enorme erosão. O asfalto de uma das pistas foi levado pela água depois de um temporal forte que caiu nesta região. O serviço era para ter sido entregue na semana passada, mas parou. Ninguém está trabalhando aqui. E a previsão de entregar a obra agora ficou bem mais para frente. Pode levar até 50 dias para terminar tudo. Prazo habitual para você entregar uma obra de uma recomposição integral de um bueiro. Até lá, o caos continua para quem precisa passar pela rodovia. Já tem um transtorno anterior a isso, por causa do fluxo de pessoal. E o perigo que é, né? Passar por aquela via ali, uma via sozinha, né? Não sabe nem o que faz mais. Pedir socorro para quem, né? Sou vendedor, né? Perde muito tempo? Perde tempo demais. Sobre as GOs 174 e 184, a Goinfra disse que vai entrar em contato com a empresa de manutenção para melhorar as condições das duas rodovias. A previsão é que a GO 174 seja asfaltada e a 184 restaurada até 2022. Ainda segundo a Goinfra, a GO 142 também deve passar por reforma em até dois anos. A agência informou ainda que a empreiteira responsável pela rodovia foi notificada que não está conseguindo manter os serviços. E uma nova empresa deve assumir a manutenção desse trecho. 7 horas e 20 minutos, uma operação da Polícia Federal investiga fraudes no seguro-desemprego. Honório Jacometo está ao vivo conosco porque essa operação tem como um dos alvos o ex-deputado federal goiano, Jovair Arantes. Não é isso, Honório? Boa noite. Para você também, boa noite para todo mundo. Segundo a Polícia Federal, lá dentro do Ministério do Trabalho, entre os anos de 2016 e 2018, uma organização criminosa se instalou com o grande intuito de desviar 50 milhões de reais. Para isso, essa organização criminosa acabou contratando uma empresa de TI, de tecnologia da informação, para tentar evitar novas fraudes no seguro-desemprego. Na verdade, era um contrato fraudulento, que nem existia, só mesmo para fazer esse desvio desse dinheiro. A operação foi feita aqui em Goiás, em mais quatro estados e também no Distrito Federal. Aqui em Goiânia, segundo fontes da Polícia Federal, um dos alvos foi o ex-deputado federal, Jovair Arantes. Eu liguei mais cedo para ele, por volta de umas duas horas da tarde, e também deixei mensagem de áudio no aparelho dele. Até esse momento, o ex-deputado ainda não retornou. Já ao nosso portal de notícias, o G1 Goiás, o advogado de Jovair, disse que ele não tem nenhum envolvimento com nenhum dessas pessoas, alvo dessa operação da Polícia Federal, e que também a polícia não esteve em nenhum endereço do ex-deputado aqui na capital. Matheus. Muito obrigado pelas suas informações. O espaço está aberto, caso ele queira se posicionar aí a partir dessas mensagens que você deixou. Né, Honório? Boa noite. Um homem foi morto a tiros dentro de um bar lá em Anicuns. Vamos ver. Uma câmera mostrou o crime. Marcos Marrone de Jesus Santos estava jogando sinuca. O assassino, encapuzado, entra rápido no bar e atira várias vezes. O crime foi no começo da madrugada. Marcos tinha passagem por tráfico e vinha recebendo ameaças de um rival. O assassino ainda não foi identificado. A gente segue aqui no J2 falando do noticiário policial, porque a polícia está querendo saber onde estão os cinco bandidos que invadiram uma empresa de transporte aéreo aqui em Goiânia. Esses ladrões renderam funcionários e levaram uma carga de centenas de celulares. Os celulares avaliados em mais de 200 mil reais foram recuperados pela PM minutos depois do roubo. Os assaltantes conseguiram levar os aparelhos depois de render os funcionários do depósito. Os bandidos também bateram nas vítimas. São centenas de telefones celulares avaliados em aproximadamente 200 mil reais. Eles foram bastante agressivos, desferiram coronhadas em alguns funcionários, chutes e tapas. Os bandidos colocaram a carga roubada neste carro. A empresa de transporte aéreo, que fica no setor Santa Genoveva, em Goiânia, já tinha sido alvo dos mesmos assaltantes. No último fim de semana, os suspeitos tinham tentado entrar no depósito de cargas, mas desistiram porque viram viaturas da polícia militar rondando a região. E dessa vez foram pegos porque um dos funcionários rendidos conseguiu entrar em contato com os policiais. Os policiais encontraram os criminosos neste carro que é roubado. Na fuga, houve troca de tiros. Nessa confusão, os homens perderam o controle do carro e bateram em outro veículo que estava estacionado na rua. E mesmo assim, tentaram fugir a pé, mas foram presos logo em seguida. Entre os envolvidos, está um menor de idade. Nós estamos aí atrás do quinto elemento, ainda não pegamos ele. Porém, dos cinco, quatro estão presos. Pois é, ontem, no fim de semana passado e também no ano passado, outro crime nessa mesma empresa. Você vai ver aí imagens de câmeras de segurança que mostram esse assalto que aconteceu em outubro. Cinco homens participaram da ação, que durou menos de três minutos. Três deles foram presos em uma casa que estava sendo usada como depósito. E não tinham sido roubados. A Alatan Cargo informou que está colaborando com a investigação, que providenciou atendimento médico aos funcionários e que segue dando assistência a eles. Foram divulgados hoje à tarde os detalhes sobre a rotina dos brasileiros que vão chegar em Anápolis nesse fim de semana para cumprir o período de quarentena. A Marina Demori acompanhou. Marina, boa noite para você. A primeira informação é de que os voos vão chegar mais tarde do que o previsto, vão atrasar. Boa noite. Isso mesmo, Matheus, boa noite para você, boa noite a todos. Esse desembarque estava previsto para acontecer na madrugada de sábado, mas os aviões ainda estão parados lá na Polônia esperando uma vaga no espaço aéreo da China e por isso vão atrasar e só devem chegar aqui em Anápolis no sábado à noite ou na madrugada de domingo. Ainda não existe essa confirmação. Durante essa coletiva de imprensa que aconteceu hoje à tarde, representantes da Anvisa e também da Força Aérea Brasileira deram detalhes de como é que vai ser a rotina desses repatriados durante os 18 dias de quarentena aqui na base aérea de Anápolis. Vamos acompanhar. Nós estamos recebendo famílias, núcleos familiares até grandes, tem uma família entre cinco pessoas. Então, por exemplo, reservamos para esta família dois aposentos, dois quartos contigos. Nós temos, por hora, duas mães vindo com filhos pequenos, na faixa de um ano, dois anos. Então terá lá uma cama box para a mãe, um berço para a criança. Não é necessário o uso de máscaras dentro do quarto. Ao sair do quarto, eles devem sim utilizar máscaras cirúrgicas, que são as máscaras comuns, para andar, para as refeições. As refeições vão ser servidas fora do quarto, vai ter todo um buffet servido, tudo com muito cuidado, muito carinho. Lembrando que esses repatriados também não vão ter contato com ninguém fora ali daquela área de isolamento. Além desses brasileiros, a equipe de profissionais da saúde e a tripulação dos voos também vão ficar, vão cumprir esse período de quarentena, só que em áreas separadas. A equipe médica embarcou nos aviões que estão a caminho de Wuhan para buscar os brasileiros. E hoje o Ministério da Defesa divulgou um vídeo nas redes sociais mostrando como é que são essas aeronaves por dentro. Elas são todas equipadas para fazer atendimentos médicos, caso sejam necessários. Aqui são duas marcas improvisadas na aeronave. E eles ficarão alojados aqui, tendo todo o acompanhamento aí dos médicos da Força Aérea. Podem ver que ali é um ambiente isolado, certo? Conforme o nome de segurança internacionais. E tendo todo o acompanhamento aí dos especialistas das Forças nesse tipo de situação. A expectativa agora, então, para a vinda dos ministros da Saúde, da Defesa e de Relações Exteriores amanhã. Eles vão fazer uma última vistoria junto com autoridades locais lá na base aérea, nos hotéis de trânsito, onde vão ficar os brasileiros, para acertar os detalhes finais antes do desembarque. Matheus. Marina, muito obrigado pelas suas informações. A gente continua de olho em qualquer novidade que surja aí na cidade de Anápolis e voltamos a falar contigo. Boa noite. A Superintendência Regional do Trabalho está notificando empresas, sindicatos e instituições públicas para a criação de um plano de prevenção ao coronavírus e outras doenças que podem ser transmitidas no ambiente de trabalho. Assunto para o repórter John William, ele que traz essas informações ao vivo. John, boa noite para você. Essa medida é um reflexo desse momento de alerta que contagia o mundo todo, né? É sim, Matheus. Boa noite para você e a todos, especialmente porque o número de casos não para de crescer mundo afora, especialmente na China, de onde partiu esse surto. Aqui no Brasil, por enquanto, são nove casos em investigação, nenhum caso suspeito em Goiás. A Superintendência Regional do Trabalho expediu uma recomendação técnica para órgãos públicos e, em especial, à Secretaria de Segurança Pública, porque tem muitos servidores, especialmente policiais, mas a recomendação também vale para empresas, para que os gestores desses órgãos públicos, também donos dessas empresas, criem um plano de contingência, de emergência, para atender uma possível situação de risco, havendo aqui no Estado uma situação de suspeita, de contaminação, como essas empresas, como esses órgãos vão lidar com isso. Então, a Superintendência quer que todos estejam preparados com definições de quais funcionários estão mais sujeitos à exposição de algum tipo de risco, mais perigo mesmo, definindo os equipamentos que devem ser usados, como luvas, máscaras, jalecos, quem são os funcionários que terão que ter acesso a esses equipamentos num primeiro momento. Isso tudo tem que estar definido nesse plano, que a Superintendência diz que tem que ter inicialmente oito dias para que esses órgãos e essas empresas façam essas definições, para ter tudo isso lá numa situação que for preciso ter tudo isso definido. Também há uma outra notícia que ontem os integrantes do Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública se reuniram, são servidores, Matheus, da Secretaria de Saúde, também especialistas nesta área, que estão se reunindo semanalmente. Foi a segunda reunião para tratar desse assunto, discutir, trocar informações também, para se preparar numa situação de emergência, se essa situação surgir. Matheus. Tá certo, John William. Muito obrigado pelas suas informações. Lembrando que o Estado de Goiás não tem nenhum caso sequer suspeito de coronavírus, mas mesmo assim temos que ficar em alerta. Pessoal, vamos falar agora de combate à sonegação de impostos. Uma operação foi hoje em quatro lojas de uma rede de supermercados aqui de Goiânia. O motivo é o seguinte, essa rede é suspeita de sonegar aproximadamente 130 milhões de reais em impostos. Para tentar repor esse prejuízo, os fiscais confiscaram o dinheiro direto na boca dos caixas. Foi uma quinta-feira atípica para os clientes do supermercado. Ao lado dos caixas, além da atendente, desta vez policiais civis e oficiais de justiça cumpriam a decisão do juiz Avenir Passo de Oliveira, da Justiça Estadual. Segundo a decisão, a penhora do dinheiro na boca do caixa era para ser por meio da realização de três diligências por mês em quaisquer das unidades, do valor integral encontrado no estabelecimento até atingir o valor integral do débito. O gerente ou responsável pela supervisão dos caixas deveria entregar ao oficial de justiça todos os valores ingressos no dia, bem como se abster de ocultar qualquer valor ou omitir informação necessária ao cumprimento da ordem. Esse limite de 10% do faturamento mensal é um limite só para não comprometer a empresa nesse mês. A decisão judicial, ela continua válida até que se atinja em valores penhorados todo o montante dessa execução fiscal, que hoje o valor atualizado dela está em 4,7 milhões, quase 5 milhões. Segundo os integrantes do Comitê de Recuperação de Ativos, a empresa já vinha sonegando impostos havia 12 anos. O total devido ao longo de todo esse tempo ultrapassa os 130 milhões de reais. Por isso, novas operações, como a desta quinta-feira, devem ser feitas para recuperar todo esse imposto devido. O ICMS é um imposto que é cobrado diretamente do consumidor, então nós estamos pagando. Se a empresa não está fazendo o recolhimento devido, então ela está realmente se apropriando do valor que já foi pago pelo contribuinte. O dinheiro, o imposto que seria destinado para a escola, saúde, educação, segurança pública, está sendo desviado. Até o começo da tarde desta quinta-feira, a equipe do Comitê de Recuperação de Ativos já havia apreendido na boca do caixa das quatro lojas 110 mil reais só em espécie, sem contar as compras pagas em cartões de crédito e também de débito. A assessoria jurídica do supermercado Tatico disse que a operação foi abusiva e possivelmente desobedeceu a ordem judicial do juiz da segunda vara da Fazenda Pública, porque o mesmo juiz suspendeu a exigência do crédito em mandado de segurança. Ainda segundo a assessoria, todas as providências estão sendo tomadas para sanar o engano e também para esclarecer e regularizar a situação. A empresa disse ainda que contribui para o fomento de toda a Federação Goiana, gera milhares de empregos e está entre os 500 maiores contribuintes do Estado. Um advogado foi morto dentro do próprio escritório em Aruanã. Hans Brasiel da Silva Chaves tinha 31 anos e foi morto com três tiros. Ele atuava na área criminal. A OAB de Goiás enviou uma nota em que diz que o crime aparentemente tem ligação com a profissão da vítima. O delegado que cuida do caso confirmou essa possibilidade, mas disse que o trabalho vai correr em segredo de justiça. Olha, um intervalo rapidinho aqui no J2 e no próximo bloco eu te mostro que a polícia prende 15 pessoas envolvidas com tráfico de drogas e também com assassinatos. É já, já. A Polícia Civil realizou mais uma etapa de uma operação que prendeu bandidos de uma organização criminosa causada de tráfico de drogas e homicídios aqui na capital. Foram 15 mandados de prisão contra suspeitos de tráfico e homicídios. Seis deles já estavam presos e agiam em facções criminosas dentro das cadeias. A investigação agora busca identificar os líderes do grupo para que sejam transferidos para um presídio de segurança máxima. 7h37, hora da nossa imagem do dia. Em Jatai, em Periquito, ficou preso num fio da rede elétrica. Olha aí, uma equipe da Enel foi chamada às pressas e depois de alguns minutos conseguiu fazer o resgate. Felizmente o animalzinho foi solto, sem nenhum machucado. O Jornal Anhanguera está ficando por aqui, agradecendo mais uma vez a sua companhia e a excelente audiência. O nome da galera competente que faz o nosso jornal já vai subir aí na sua tela. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado. O Jornal Anhanguera está ficando por aqui, agradecendo mais uma vez a sua companhia e a sua companhia e a sua companhia.